Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa hoje da cerimônia de renovação antecipada do contrato de contêineres de Paranaguá. O evento será às três horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, realiza hoje um leilão de contratação de serviço público para a transmissão de energia elétrica em 20 estados. Serão leiloados 24 lotes que totalizam 6.500 quilômetros de linhas de transmissão. O leilão será às 10 horas da manhã na Bolsa de Valores de São Paulo. E o ministro do Esporte, Ricardo Leiser, participa daqui a pouco do programa Bom Dia, Ministro, aqui na TV NBR. Ele vai falar sobre o revezamento da tocha olímpica no Brasil, que começa no dia 3 de maio, aqui em Brasília. O ministro vai ressaltar ainda os investimentos do governo federal para nacionalizar os benefícios dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Ney Pereira, direto do Planalto.